Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai fez forçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundo quem que sou eu Sou motivação, e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colocaram um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pulados Eu paro, e mesmo assim não deixei de lembrar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menores a leve é seu Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Eu vai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos coloco a dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus É só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menor a leve é seu Foi na fé É o GM no beat, emplacado mais um Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e sua Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colo pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar